Fala galera, aqui é o Nitread e hoje eu estou trazendo um vídeo novo aqui para o canal e um novo jogo também galera Um jogo bem legal mesmo que eu achei bacana É o Pipa Combat E galera como vocês já podem ver eu já estou querendo aqui muita gente Um jogo bem legal, embora eu não goste de soltar pipa galera, um jogo bem fera mesmo Eu estou jogando aqui online galera Porque em single player é muito chato E já venci uma pessoa Uma pessoa já venceu quer dizer E eu não sei se começa tudo de novo Mas vamos lá É assim galera, a gente vem aqui no online Opa Isso aqui é anúncio galera O jogo é bom, o problema são esses anúncios Ó estraga o jogo galera Já tem um problema aqui no jogo Mas isso é bom aqui, pelo menos eu mostro para vocês como é que o jogo é Jogo bacana, bem criativo mesmo Eu gostei bastante Ainda está no online aqui E aqui galera, podemos escolher a nossa pipa Tem vários tipos de pipa que você pode escolher Mas cada controle é galera, eu não sei controlar muito isso aqui Bom, eu acabei de instalar galera, eu só fiz esse vídeo mesmo para divulgar esse joguinho que é muito legal Bastante, gostei bastante E vamos jogar, eu convido vocês a jogar Eu gostei bastante mesmo O server que eu sempre vou estar jogando galera vai ser o server 2 Diga nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos aqui nesse jogo Foi um vídeo rápido galera, só para mostrar para vocês esse jogo legal Que agora eu vou me viciar mais E pelo menos eu vou aprender a soltar pipa Então é isso galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau